Música Alô amigos, eu sou o Lucas Campas Estou passando aqui para fazer um convite muito bacana para vocês Eu e mais o meu grande amigo Cristiano Damasceno Estaremos participando desse grande encontro de violeiro do Rio das Pedras Isso é o quarto encontro, viu galera? E vai acontecendo dia 10 de setembro a partir das 11 da manhã Com muita moda boa de viola Bom galera de Piracicaba, Rio das Pedras e toda a região Aqui quem fala é o Cristiano Fazer um convite para vocês Dia 10 de setembro estarei com o grande violeiro Lucas Campas No quarto encontro de violeiro do Rio das Pedras Esperamos vocês lá Será no sítio Angelele, no bairro Batistada A partir das 11 horas da manhã Contamos com vocês, um abraço Eu voei Voei alto como só voa o condor Vendo estrelas no prazer, o nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Sinto as pernas minhas asas Foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi porque Ele foi feito-me bem mais forte do que sou Depois em Vivo Entre os astros quanto eu sinto Já membro a vida Hoje em Vivo Ele foi fazendo-me mais forte do que sou